Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft, morrida a mola, ou seja, ela é Spring Importada pela ActionX, série Sport, e a série Sport tem apenas um mês de garantia Ela tem uma velocidade de 328 fps, 100 metros por segundo, com esferas de 0,12 gramas 253 fps por segundo, ou 78 metros por segundo, na esfera 0,20 A máxima energia dela é de 0,6 joules, e alcance o máximo dela de 30 metros aproximadamente A capacidade do magazine é de 12 bebês, e o comprimento dela é de 21,4 centímetros, e pesa 230 gramas Está aqui escrito Pistola Taurus PT-92 em plástico, PLA que é plástico E Airsoft Mola BB Plástica 6mm é importado pela ActionX Estamos aqui, não tem mais nada, vamos a ela propriamente em diante Tem um manualzinho aqui, sempre recomendo ler manualzinho a se utilizar, manual de garantia, cuidados com o seu Airsoft Aqui também o manual do usuário, e aqui o tempo de garantia, aqui atrás, um e-mail e telefone da ActionX Caso você tenha alguma dúvida ou problema Já vem com algumas esferas de 0,12 gramas E ela é uma pistola Taurus O que ela diferencia, a PT-92 diferencia da Beretta É simplesmente a trava aqui do cão, do hammer O da Beretta é no slide, ou no ferrolho, e da Taurus é em baixo Vamos usar ela aqui, ela é toda em ABS, o slide é em ABS Você puxa para trás O cano internamente é de metal Ela não tem ação dupla, né, o cão é ação simples apenas Mas é fake, ou seja, não tem função alguma Ela pode ver que ela não efetua o disparo, se ela não estiver armada Se você armar, ela efetua o disparo Trava de segurança, é apenas para quem, deixa eu ver aqui, para não falar besteira Trava de segurança Está um pouquinho duro Então, na verdade, é fake É fake, atalho de segurança é aqui, ó Free, está livre E S, que é de Travado, ou safety, né Ela tem todas as marcações É uma cópia fiel É a Tauforjas Taurus, meio em Taiwan Porque essa aqui foi feita em Taiwan Máxima de 0,6 jogos PT-92 AF Calibre 9 inípes Se parar, ou se parabela Se fosse o caso, se fosse uma liberdade Tá? É... vamos ver se ela desmonta Tá, um minutinho só Deixa eu ver se ela desmonta Se é absente Aparentemente, ela não desmonta não, tá? Tá de segurança aqui Ela não desmonta, ok? Bom, magazine aqui são para 12 bebês Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui Olha lá, 12 bebês Cabe aqui, você vai puxar É em plástico Pesa 220 gramas Ela é bem forte A ponta laranja com determinação E já tá aí a... A Taurus PT-92 Em plástico, ABS Ou em ABS Vem também com número de série aqui A marcação Taurus Na Taurus aqui é marcação Taurus Do outro lado também marcação Taurus, tá? Ela é uma boa escola de acesso, tá? Bacana Tem uma força bacana Então, tá aí Espero que gostem Obrigado Até a próxima